Aproveitar o gancho do Fust, hoje em dia ele é um dado histórico, porque a gente fala, não sei quantos bilhões foram arrecadados pelo Fust, como se algo fosse possível fazer para reaver esse montante e reinvesti-lo no setor, que é o que deveria ter acontecido. Todos nós sempre desejamos. No entanto, vocês conhecem essas leis de desvinculação de receita da União? Essas leis já raparam todo esse dinheiro, então esse dinheiro não existe mais, é somente um fato histórico.